Que vai cantar, não deixe o sol se pôr, de composição própria, o nosso amigo Diego Matos. Mais aplausos! Fica só. Distância, muitas vezes, do coração. Então, traga essas pessoas para o próximo de você. Vamos lá. Sim, a distância é o meu estrago, pois eu posso estar em meu lado, fico mal, mas vai cansar, a vontade até de chorar. Aço, aquele teu lindo sorriso, que você é o meu paraíso, peço-te, por favor, deixe esquecer desse amor. Grave! Não deixe o sol se pôr, estou esperando você. Venha me encontrar, você foi um sonho meu. Não quero acordar, e se não puderes ter, você vou sofrer, morrer de amor. Não deixe o sol se pôr, não deixe o sol se pôr. Não deixe o sol se pôr, estou esperando você. Venha me encontrar, tô com Deus Vou acordar e se não puder ser Se eu sofrer, morrer Não deixe o sol se pôr Não deixe o sol se pôr não, vá atrás, corra atrás A palma Já me disseram Meu amigo acordou, eu sonhei E eu desci, não é real É só uma fantasia banhão Mas, fiz uma reflexão Conclui que o teu coração Se for que eu estou a contestar Venha logo me encontrar Só um sinto, por favor Só um sinto, estou esperando você Venha me encontrar, tô com Deus Não quero acordar e se não puder ser Se eu sofrer, morrer Não deixe o sol se pôr Não deixe o sol se pôr não, vá atrás, corra atrás Não deixe o sol se pôr, estou esperando você Venha me encontrar, tô com Deus Venha me encontrar, tô com o sonho meu Só um sinto, vou acordar e se não puder ser Se eu sofrer, morrer Não deixe o sol se pôr, morrer Não deixe o sol se pôr não, vá atrás, corra atrás